Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Guest Impact, mais um vídeo de builds. Dessa vez é do Ito. Todas as possíveis builds do Ito, da forma iniciante, médio e avançada. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem todos os recursos e muita gente está iniciando o jogo e pode usar somente o que tem, por causa talvez do level, do rank e tal. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que é vídeo todo dia. A gente sabe que o Ito é um personagem focado em defesa, tá? Ele vai ser um boost DPS, tá? Então muita gente já sabe disso, certo? Então aqui eu tô botando todas as possíveis builds dele. Então começando pelo set de artefato que a gente pode utilizar o Ito. Bom, o Ito é muito parecido com o Obed em questão de build por ser defesa. Muita gente utiliza dois conjuntos só pra pegar 30% de defesa e gel, tá? Muita gente faz isso no Obedo, né? Bota gel e defesa, tá? Não é errado fazer isso no Ito, tá? Eu acho, na minha opinião, que vai até funcionar. Mas não acho que é a melhor build pra ele. Como eu falei, estou aqui mostrando a build normal, mediana e avançada. Eu vou falar qual é melhor e qual é pior. Lembrando, essa, na minha opinião, é apenas uma build boa, tá? Você pode usar, digamos que é uma build inicial, se você não tem set pronto pra ele. A gente sabe que quando ele lançar, vai lançar um novo artefato junto com ele. Então você vai ter que buildar ainda. A gente sabe como é que é triste o drop de set e tal. Então você pode utilizar essas builds que eu vou estar falando aqui no vídeo. Começando por essa. Duas peças dessa aqui, que é 4 estrelas. Ah, mas é um artefato 4 estrelas. Sim, mas ajuda. O Obedo, se você pegar muitos Obedos aí, a maioria vai estar com essa build aqui. Defesa e gel, certo? Não é errado utilizar o Ito assim, tá? Mas, não é a melhor build dele. Mas você pode usar. Então começando aqui, duas peças e gel. Ou seja, 15% de dano de gel. Até porque a ult, os ataques dele são convertidos em gel. Então quanto mais gel ele tiver, melhor. Vai ser maior o dano. E obviamente a defesa. Defesa e gel é aquilo pra fazer o Ito dar bastante dano, certo? Então a gente tem esses dois set aqui. Ok, então vamos finalizar aquele ali. E a gente tem o Meteoro. Ai, mas aí o Meteoro só aumenta o escudo e tem o ganho adicional. Bom, como eu falei. A gente tá falando de todas as possíveis builds. A gente sabe que se você jogou, se você joga o jogo desde o começo e você tem, exemplo, o Zongleak, muita gente farmou gel. Se eu não me engano, o drop do Meteoro dropa no mesmo domínio que dropa o gel. Obviamente você com certeza deve ter algumas peças desse set bom. Então, pra funcionar, no Ito você teria que botar 4 peças, o conjunto inteiro de 4 peças. Ai, mas aí os ataques dele é convertido em gel. Sim, mas presta atenção. Enquanto protegido por um escudo, ou seja, você vai usar o Ito com gel. Sem gel ele não funciona muito. Enquanto protegido por um escudo, ganha um adicional de 40% de ataque normal e carregado. E o que o Ito faz no ataque na ult, né? Bush, é dar o ataque dele carregado e ataque normal. Pra dar bastante dano. Então pode sim que essa build funcione nele. Novamente, não é melhor build dele. Mas se você já tem esse set farmado já, tá com o substatus bom, por que não utilizar? Sabendo que a gente vai ter que farmar o set do Ito ainda, ter taxa dando crítico defesa. Sabe como é que drop de artefato é triste. Então se você já tem o set bom, você pode utilizar ele até arrumar o melhor. Como eu falei, tô falando todas as possíveis builds. Então você pode tacar 4 peças nele de meteoro, tá? Que vai funcionar. Não vai ser a melhor build, mas vai funcionar. E a gente tem, na minha opinião, essa é a melhor build pra ele, tá? Essa vai funcionar e recomendo vocês utilizarem só essa. Essas que eu falei anterior, é caso pra você não deixar o Ito parado. Você bota o set que eu falei, a build que eu falei dos artefatos, até completar esse set aqui. Porque é o melhor, tá? Esse set foi feito pra ele. Também, obviamente, pode ser utilizado com o albedo. Mas você pode. Olha só o que você pode fazer aqui também. Utilizar duas peças aqui, né? Que vai ganhar defesa. E utilizar as duas outras peças de defesa que também ganham 30%. Você pode ter 60% de defesa. Olha que legal. Porém, 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 você não vai fazer isso, né? O quarto aqui, há quatro peças, né? O set completo. É onde fica o forte dessa build, tá? Um personagem equipado com esses conjuntos de artefato obterá o efeito Curiosity nas seguintes condições. Quando em campo o personagem ganha um stack, o que que o Ito ganha? Stack. Após ativar um oponente, um ataque gel. O que que o Ito precisa? Gel. E os ataques dele são convertidos em gel. Desencadeando no máximo uma vez a cada 0,3 segundos. Quando fora de campo, o personagem ganha uma pilha a cada 3 segundos. A curiosidade pode acumular até 4 vezes. Cada um fornecendo 6% de defesa. E 6% de bônus de gel. Quando 6 segundos passa sem ganhar uma pilha de curiosidade, a pilha é perdida. Ou seja, esse é o set melhor build pro Ito. Vocês que querem o Ito vão utilizar essa build quando vocês acabarem de farmar o set. Quando tiver com sub-status legal, tudo pago, set completo e bonitinho, vocês vão utilizar essa build. Enquanto você não tiver essa build completa, você pode usar as builds que eu citei nos artefatos anteriores agora, certo? Então é o seguinte, vamos fechar aqui, fechar aqui, fechar aqui. A gente entra nas armas agora. Bom, a gente sabe que o Ito precisa de defesa e de gel. Então, a gente tem as armas fit to play, tá? Lembrando, como eu falei, nem todo mundo tem todos os recursos do jogo. Então vamos respeitar a conta de cada um aqui dentro do limite. Nem todo mundo vai ter uma arma T5, nem todo mundo vai ter uma arma refinada de defesa. Então, eu vou botar armas aqui que você possa utilizar fit to play. Você pode usar, sim, a espada da Paimon no Ito, tá? Não é melhor arma, como eu disse, não é melhor arma, mas você pode utilizar enquanto, sei lá, até você pegar uma arma decente pra ele. Boa, braba, melhor. Então você pode utilizar a da Paimon, sim, que vai funcionar, até porque tem dano crítico. Se eu não me engano, o Ito, ele acende taxa, não é? Aí, ó, acende taxa. Você já tem ascensão de taxa. Você vai ter uma arma de dano crítico, você vai maximizar a build do seu personagem, do Ito, né? Como ele tem taxa, obviamente, dano crítico vai ser mais difícil de subir nele. Então você vai botar essa arma nele e ele vai ficar com bastante dano crítico, vai fazer ele dar dano de qualquer maneira, tá? Mas não é melhor arma dele, é uma arma apenas fit to play. E a gente também tem a melhor arma dele, mas a gente, isso aqui, a gente vai deixar por último, tá? A gente tem a Protótipo, tá? Que você pode estar utilizando também. Como eu falei, é uma arma fit to play. Sendo arma fit to play, é viável, tá? Pra aqueles que são fit to play, até pra aqueles que são cash. Mas você ter uma arma fit to play já te ajuda. Já faz o boneco ser mais jogável e você já consegue jogar com ele e utilizá-lo. Digamos assim, você com uma arma fit to play, com essa arma você já consegue utilizá-lo. O Ito, porém, não vai ser o Ito brabão, fortão, que vai dar muito dano. Não vai. Vai ser só apenas uma build pra você utilizá-lo. Então agora a gente tem a do Pass. A do Pass já é uma arma de cash, tá? Então assim, eu acredito que é uma arma que vai funcionar com ele sim. Até porque todos os espadones dessa arma funcionam com o Ito, não seria diferente. Eu acho sim, já é uma arma, na minha opinião, mais interessante do que a Protótipo do Ferreiro. Não sei dizer se pro Ito ela é melhor que a da Paimon, que tem muito dano crítico. Só que essa aqui tem bastante taxa, né? Se você utilizar essa arma, você vai ter bastante taxa, porque você vai juntar a taxa de ascensão com a taxa dessa espada. Aí vai ter uma taxa interessante. Porém, pode ser sim uma arma que você possa utilizar sim, tá? Pode até dar um dano legal e tal. É uma das possíveis armas e build pra ele. Então você pode utilizar também, só que não é uma arma fit to play. Aí aqui a gente tem a arma da Noelle, tá? A arma da Noelle, ela é interessante, porque ela tem defesa, tá? E a passiva dela é interessante. Ao acertar os ataques normais ou carregados, aumenta o ataque e a defesa em 6% por 6 segundos. Máximo de 4 pilhas. Esse efeito só pode correr uma vez a cada 0,05 segundos. E o que o Ito precisa? De gel, defesa e ataque. Pois, se eu não me engano, corrija se eu estiver errado. Se eu não me engano, os ataques do Ito é convertido em gel. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr pra pra ver se eu não tô falando merda. É, deixa eu botar pra traduzir. Eu tenho certeza que é isso. Aqui, ó. Os ataques normais e carregados de mergulho serão convertidos em gel. Seu ataque será aumentado com base em sua defesa. Exatamente, claro. Exatamente. Então, essa arma pode ser sim a melhor arma 4 estrela pro Ito, tá? Vai ser muito braba, tá? É uma arma interessante também do ferreiro. Que você pode tá fazendo refinamento 5. Pra deixar essa arma mais apelona nele. Então, você pode utilizar. É uma arma free to play. Que eu acho que vai dar muito bom com o Ito, tá? E aqui a gente tem essa arma também. Que é a arma que tá no money atual, né? Que é uma arma interessante também pro Ito, tá? Para cada ponto de capacidade máxima de energia combinado. Todo grupo de dano de explosão elemental. Do personagem equipando essa arma é 0,12. No máximo, aumenta 40% do boost, né? Do boost, ou seja, da ult e tal. Então, assim. A gente sabe que o Ito é voltado pra boost e DPS. Então, pode ser que essa arma também funcione nele. É uma arma que dropa em ban. Então, se você não atirou no ban de arma, você não vai ter ela, tá? Já é uma arma mais complicada de se ter. Mas você pode utilizá-la também. Como eu falei, não é a melhor arma, mas você pode utilizar. Aí, aqui, gente, tem a Orgulha Celestial. Bom, a Orgulha Celestial não é uma espada, assim, digamos, muito boa, né? A galera detesta essa arma e tal. E não gosta quando dropa essa arma no ban. Bom, é uma arma que vai funcionar com o Ito, tá? Porque ele precisa de recarga também. Pra tá sempre lutando, pra tá batendo o tempo todo. Pois o Ito é igual ao Xiao. Ele é extremamente dependente da ult. Sem a ult, ele não vai dar dano. Esquece, ele é tipo o Xiao. Ele não vai dar dano sem a ult. Então, ele precisa estar o tempo todo lutado. Assim como o Xiao. Então, eu creio que vai ser uma arma que vai ajudar isso. Que vai ajudar ele a estar lutado toda hora. Só por isso, tá? Mas pode ser uma arma interessante. Até porque ela bufa o dano e bufa a explosão elemental. O ataque normal é carregado. Então, pode ser uma arma interessante pro Ito, sim, tá? Uma das melhores, inclusive. Aí, aqui, a gente tem a Tumbo do Lobo. Bom, a Tumbo do Lobo, ela é interessante com qualquer espadão. A Tumbo do Lobo funciona em todos os espadeiros do jogo, tá? Até em suporte, por exemplo. Então, é uma arma interessante. Na minha opinião, vai ser uma das melhores armas pro Ito, sim, tá? Arma T5. Aí, aqui, a gente tem... Ah, na minha opinião, essa, pra mim, é a segunda melhor arma pro Ito. Porque ela é uma arma, digamos que, de gel. Você precisa estar com um boneco ali com o escudo pra ativar passiva. Aumento da força do escudo em 20%. Marcar acertos aos oponentes de ataque em 4% por 8 segundos. Máximo de 5 pilhas. Só pode ocorrer uma vez a cada 0,3 segundos, enquanto protegido por um escudo. Esse aumento é aumentado... Esse ataque é aumentado em 100%. Então, na minha opinião, é uma das melhores armas pra ele. E aqui, a gente tem a melhor arma. Deixei por último, né? Que é uma arma que tem dano crítico. Eu deixei por último. Defesa é aumentada em 28%. O ataque normal e o carregado é aumentado em 40% de defesa. Mano, o Ito... Essa arma é a arma dele. É a arma que vem junto com ele no banner. Então, é a melhor arma pro Ito, tá? Então, galera, comentem o que vocês acharam. Eu deixei todas as builds do Ito pra vocês. Caso vocês não tenham certas builds que eu citei no vídeo, e certas armas pra deixar todo mundo dentro da build, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!